Aos 18 anos, Flávio levou um tiro numa briga e perdeu o movimento das pernas. Recentemente, ele redescobriu o prazer de viver ao praticar o ciclismo. A bicicleta é adaptada, mas a sensação de liberdade é a mesma. A única coisa que muda é só que o pedalar é no braço. É tudo na mão. Marcha, freio, tudo na mão. Ele é um dos inscritos para a 18ª edição do passeio ciclístico Bora de Bike. Uma parceria entre a Record TV Goiás e a Prefeitura de Anápolis. Desta vez, o percurso vai ser de 15 quilômetros. A concentração está marcada para este domingo, às 7h30 da manhã, no Central Parque Onofre Quinã, que fica na Vila Góes, região central da cidade. Pablo, de 12 anos, já se inscreveu e é um dos mais animados. O máximo que eu já pedalei foi 36 quilômetros. Você sempre cansa, mas uma hora você para, se reestrutura e chega lá. Não tem muitas limitações. Nós convidamos aqui o grupo Alcateia de ciclistas, que é um dos grupos que vai participar do evento. Eles vieram até aqui para poder fazer o percurso e depois dar uma ideia para a gente da dificuldade, dos pontos em que precisa ser tomado um pouco mais de atenção. Enfim, um reconhecimento da pista. Vamos lá, pessoal? Metade do trajeto fica mesmo dentro da Vila Góes. Foram escolhidas as avenidas mais largas, para uma pedalada mais confortável e segura. Depois, os ciclistas vão passar pelo bairro Jundiaí e pelo centro. Quem quer suar a camisa, acelera o ritmo. Quem prefere apreciar a vista, vai mais tranquilo. O final é no mesmo lugar da largada. Estão chegando aqui os primeiros, né? Eles cumpriram aí o percurso, pode-se dizer, em 45 minutos, mas é o pessoal que está mais acostumado. O percurso é um plano tranquilo, qualquer iniciante consegue fazer. É só ter os cuidados básicos mesmo. Muita atenção no trânsito, atenção com o colega ciclista. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site www.boradebike.com.br. Os primeiros mil inscritos ganham kit com mochila, camiseta e squeeze. Toda a equipe da Record TV Goiás vai participar. Vai ter mesa de frutas e também a assistência técnica da Fernando Bicicletas, para fazer pequenos ajustes na bike. O Bora de Bike tem como objetivo incentivar motoristas, ciclistas e pedestres a terem uma convivência pacífica no trânsito. Para nós, da Secretaria, é motivo de muita alegria essa parceria com a Record. Esse evento, ele marca um calendário importante na Semana Nacional do Trânsito e marca um calendário importante também para o esporte anapolino.